O que se passa é o seguinte Como qualquer pessoa Eu e a Silvia Precisamos de férias E isto é uma história muito engraçada Neste vlog barra vídeo Fomos para a Costa Nova Quanto ao caravana do meu sogro Não sei se já deram conta Mas a imagem aqui está um bocadinho diferente Portanto estou a utilizar uma câmera Diferente daquilo que estou habituado Normalmente eu uso esta câmera Que é uma GoPro Hero 7 Black Que fez todos os vídeos Ou quase todos os vídeos que estão no canal Usei também uma Sony A6500 E o que é que aconteceu? Aqui a minha GoPro Estava comigo na altura em que eu decidi Fazer um vlog para o canal Sobre as férias Estávamos na Costa Nova E por que não fazer um vlog? Porque eu adoro praia É a melhor coisa que me podem fazer É levarem-me para uma praia E estar 5 ou 6 ou 7 horas Esticado no monte de areia É espetacular Era isso ao ir para as obras Conclusão Levei a minha GoPro Que é uma câmera de ação E decidi fazer um bocadinho de barebowl Com a minha câmera Ia filmar uma onda super bonita A bater numa pedra Em câmera lenta Que fica sempre mais apetecível E esqueci-me Que as portas HDMI e USB Estavam à mostra Quando tinha fechado aqui Estas portinhas A água bateu na pedra E salpicou a GoPro Eu não sei se tenho aqui O vídeo Que eu estava a tentar gravar Mas Se eu conseguir ter acesso a ele Ele vai passar agora Ou seja Eu vi-me obrigado A arranjar outra câmera Esta câmera que eu estou a utilizar Agora É a minha nova câmera E vamos fazer este vídeo Um bocadinho mais interativo Se conseguir adivinhar Que a câmera é esta Eu vou dando palpites Ao longo do vídeo Ou não Eu Podia dar alguma coisa a alguém Não Estavam à espera Que eu desse alguma coisa a alguém Mas é pá Não Este canal tem por aí 256 256 suscritores Que é A câmera dá para trocar a lente Coisa Que isto não faz Não é sempre uma ultra-wide constante E é uma câmera que tem um flip-up screen Portanto eu estou a olhar para ali Não para ali Para ali Estão-me a ver Não se esqueçam de subscrever o canal De meter like De meter comentário Não se esqueçam de comentário De entrar a dinhar qual é a marca Ou o modelo da câmera O que vocês quiserem Se não Vocês vão receber Uma GoPro estragada no correio No primeiro dia chegámos aqui Onde nós estamos agora Como é que isso se chama? Bela Vista Bela do Gerês É pá Esta cena que nós estamos aqui a fazer Faz-me lembrar um bocado A cena que eu fiz em França com o Mike Eu tinha que dizer isto Que era para meter aqui um pontinho qualquer Não sei eu Para vocês irem ver o outro vídeo Ai desculpa lá Mas na França Acho que estava mais romântico Em França A minha piada Chegámos aqui ao Hotel Vista Bela Do Gerês Sim porque estamos no Gerês Eu já disse que estávamos no Gerês E fomos bem recebidos Logo por animais No próprio dia em que chegámos Já saímos um bocado tarde Por causa do cansaço dos concertos E por aí a fora Saímos de casa um bocadinho mais tarde Que aquilo que estava previsto Mas ainda conseguimos aproveitar Um bocado do dia E fomos ver um baita De um mosteiro assombrado No meio de um VAL Boa tarde Onde é que ficam os pitões? Hora de ponta Ok Já não bastava a Silvia Ter-me obrigada a ir passar Não sei quantos dias Na praia Nas condições miseráveis Que uma pessoa Praia? Praia? A câmara Deu mesmo o R Jesus Cristo E tive que Comprar outra câmara Nós estamos agora À procura de um mosteiro Que está a ser Um bocado difícil de encontrar O sol já se está a pôr O Lucas está a gostar Diz olá Olá Vamos ver se encontramos o mosteiro Ok É um gancho-mete Sem cada alhada Eu quero pedir desde já Desculpa Se esta edição Deste vídeo Não for tão boa Porque eu ainda estou A tentar descobrir Como é que funciona Essa câmara E dou-vos já uma pista É uma câmara Que dá para mudar Lentes É uma câmara Que Dentro daquelas Que se consideram Muito boas É das mais baratas Já adivinharam Ok agora preciso subir Aquele caminhada toda Portanto Desbada Não te afastas Tanto de mim Que medo Realmente Este mosteiro Isto é mais para satânicos Do que outra coisa Já está a ficar de noite Vamos embora A ver se ainda temos tempo De ir ver a cascata de pedra Fomos então Descer Aquilo que é chamada A cascata de pedra Que era lá ao lado Daquele mosteiro De monges Suicidas Descemos uma cambada De escadas Para ir de 350 de graus De cada vez Uma coisa assim de gana Não tínhamos luz nenhuma Depois para voltar Tivemos que ir com a luz Do telemóvel Mas a câmara Portou-se bem Tivemos um acidente Com os lobos Eu já disse Que estamos no jardim Pronto Estamos a ficar sem luz Mas já chegámos À cascata de pedra Que pelos vistos É Ir Pia baixo Ali na montanha Estamos a ficar sem luz E o Lucas Também já não está A gostar da brincadeira Olha aqui Olha Vamos tentar Cuidado Cuidado Isto está em situação Um bocado Precária Mas vamos tentar Fazer a cascata Antes que deixe De haver sol E vamos jantar Vamos jantar Sim Vamos Bora Ok Depois de termos descido Uma esquadaria Mais ou menos grande Já desci maiores Falta-se vila Chegámos à cascata de pedra Ou miradora da cascata de pedra Não sei se dá para ouvir Mas está ali muita água a cair Vê se é um bocadinho ao longe Pensei que isto fosse um bocadinho mais perto Mas isto já está praticamente de noite Dá para ver a qualidade Que esta câmera tem E com esta lente Que é a lente que vem da origem Como eu já disse há bocado Isto dá para mudar a lente Esta coisinha aqui ao fundo É a cascata Pôr de sol magnífico lá atrás Lucas a jantar E agora vamos jantar nós Vamos ver se ainda tenho bateria Porque isto está a ser uma espécie de primeiro teste Com esta nova câmera Já adivinhaste que câmera é que é? Não? Tenta Põe-me nos comentários Comentários? Põe-me nos comentários Vamos jantar Ainda no próprio dia Decidimos ir jantar aqui À vila mais próxima Que é Montalegre É Montalegre, não é? É Montalegre Montalegre Ah, acertei Fomos logo à neto Não é? Porque nós nos vamos de cá E decidimos ir a um restaurante Chamado Taberna Açougo Tásca Tásca do Açougo Que foi o restaurante mais Yin-yang Controverso Ambíguo Preto e branco Que vocês quiserem chamar Que eu Sei lá Que eu conheço Que eu conheci Na minha vida Ok Sabiam que a sagras Sem álcool Sabe a banana e cereais? Muito bom A comida era boa Já jantámos Como é que se chamava a tásca? Epá Está lá na placa A tásca do Açougue Escolhemos um restaurante Através de uma pontuação No Google E o primeiro que apareceu Era este E nós achámos que era uma ótima opção O que é que aconteceu? Muito boa comida Mas muito fraco Serviço De atendimento ao cliente Desde Um bom bocado À espera Logo no início Até ao empregado de mesa Cheirar a tabaco Quando nos vai levar as bebidas E o dedo dentro do prato O dedo Para não ser muito mauzinho Epá Aconselha-se Mas nem por isso Até porque deve ainda haver mais restaurantes aqui na zona Que devem de servir o mesmo tipo de qualidade Vocês não fazem a mínima ideia Mas tudo bem que eu tenho aqui um spot Mas nós estamos no meio do escuro Mesmo Saímos do restaurante Que fica ali em baixo E viemos para aqui Até porque íamos falar mal do restaurante E as pessoas não gostam de ouvir essas coisas Esta câmera ainda se está a aguentar Em termos de bateria Ainda aguenta a luz E vamos ver se conseguimos Já decidir embora A Silvia está a tentar fotografar Aquilo que parece um anos na árvore É um anos É o dia No dia a seguir Dormimos um bocadinho E decidimos fazer um roteiro Um bocadinho mais esticado Para ver se conseguimos ver Uma grande parte Daquilo que nós pensamos Que é o Jerês Pedimos aqui Aconselho a um senhor Que aqui está à porta Eu acho que ele não percebe nada disto Primeiro sítio a visitar Logo assim A 7 quilómetros daqui 7 lagoas Uma das coisas Mais assombrosas Mais bonitas Mais exóticas Que o Jerês tem para oferecer E correu muito bem Ora muito bom dia Diretamente do Jerês Mais uma vez Já estamos aí para o primeiro sítio Que são as 7 lagoas do Jerês Só que deparámos-nos aqui Com um problema Não sei se estão a vir aqui A minha carrinha a trabalhar Eu vendi o meu jeep E agora fazia muita falta Porque realmente Eu tenho que conseguir passar Aqui no meio Vamos tentar outra vez Se não der Passamos já para o segundo ponto Da viagem E cagamos para este Chegámos agora à cascata de Tahiti É impossível ficar aqui muito tempo Aliás eu tive que vir sozinho Veio a Silvia sozinha primeiro E agora vim eu Porque isto é impossível de fazer Com uma criança Aliás nós lemos uma notícia ontem De uma pessoa que morreu aqui Porque escorregou Portanto dá para ver mais ou menos Como isto é Depois fomos a fazer uma travessia De uma mata E tivemos que pagar um euro e meio Sim Nós tivemos que pagar um euro e meio Para atravessar uma mata De carro Não dá para parar o carro Em lado nenhum O carro Não pode circular A mais de 40 km por hora A mata só deixa Fazer travessias Em dias úteis Fiz-se Mas nem feriados É impossível Passar na mata Porque eles querem preservar aquilo Porque aquilo tem um sistema Um ecossistema De fauna e flora Que sobrevive lá Há centenas de anos E eles não querem alterar aquilo Depois de fazermos a travessia Isto é tipo Norte 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 Decidimos que o bebê já estava Farto E se calhar usámos isso Como desculpa Porque nós também já estávamos fartos O Tiago escolheu um restaurante Desta vez E E E Supostamente Se comia A posta mais Fiz O restaurante era muito giro Muito acolhedor E com ótimo atendimento Mas eu sinto-me enganada Porque a carne estava fria E depois a menina perguntou Se queríamos mais um bocadinho E nós como somos golosos Pensámos A menina pensou Que nós estávamos tristes Com a situação E E disse Querem que eu faça Mande-te fazer mais meia A quentinha para vocês E nós pensámos É oferta Deve ser a oferta da casa Foi a oferta Não precisas de um estravo Está aqui Basicamente Faz uma queixa E ainda te espetam mais metade Vendem-te mais um bocadinho Eu de pensar que éramos espanhóis Chegaram as férias ao fim Estamos aqui No cima do castelo Montalegre Lá atrás A Silvia O Lucas Então não se esqueçam de subscrever o canal Deixar um like Um comentário Para quem não adivinhou qual é a câmera É uma Sony A6400 Se quiserem saber mais Pesquisem Ou então esperem por um próximo vídeo Porque eu vou fazer um vídeo sobre a câmera E uma espécie de review O que é que ela consegue fazer O que é que não consegue fazer Os prós e os contras O que é que seja E Vemo-nos até lá Portanto Tchau Tchau